Olá pessoal, o que vocês acham? Será que a Argentina passa na final e consegue a Copa vencer? Consegue o troféu? Será que o Messi consegue finalmente realizar o seu sonho de conseguir uma vitória na final da Copa da Argentina? Comente o que você acha e não se esqueça de subscrever para mais.